Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1636 de hoje, sexta-feira, 17 de julho de 2011. Vamos ver o chefe. Edmundo só fica preso por 18 horas. Dívidas de até 11 mil reais podem ser quitadas primeiro. Aposentado. E o INSS pagará atrasado de uma só vez. Rei da apresentão de 250 mil reais. Você vai saber a respeito do Roberto Carlos, que deu de presente um carro ao Tom Cavalcante. Minha Casa 2 terá imóveis mais amplos e jus menores. Polêmica. Máscara para comer no quilo. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico. Hoje tem selo 13 da promoção 60 anos do seu Jornal Dia. É a promoção em que, juntando 25 selos, você recebe um relógio da marca Mondaine. O selo da promoção moderna está na página 51 do seu Jornal Dia. E o Jornal André Mourinho começa. Estas outras notícias você vai saber do ano mais. O Jornal André Mourinho já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Pinhandinha No banheiro. Chegaram juntos ao banheiro. Um negão, um velho e um japonês. Aí o pinto vai fazer xixi. Aí o negão, olhando para o seu pinto, começou a cantar. Buscão preto. Aí o velho tinha o seu pinto e começa a cantar. Nessa longa estrada da vida. Aí o japonês tinha o seu pinto e começa a cantar. Cadê você? E nunca mais apareceu aqui. As notícias, por favor. Dívidas de até 11 mil reais podem ser quitadas primeiro. Aposentado. E o INSS pagará atrasados de uma só vez. Proposta é do Ministério da Previdência e favorece segurados que têm a receber indenizações menores pela revisão de 39,35% dos benefícios. E o INSS também define que a primeira parcela do 13º salário sairá mais cedo até 2013. Este ano será em agosto. Detalhes na página 23 do dia. Na página 24 da Seção Economia, gasolina ficará 4% mais cara até o fim do ano, diz governo. Na capa do Guiachoei Lazer de o dia, estreia filme sobre os mamãs assassinos. Promoção da Ingressos. Nas páginas 4 e 5 na Seção Rio de Janeiro, Edmundo só fica preso por 18 horas. Ex-jogador consegue evitar a cadeia. Há 10 e 6 anos ele matou 3 jovens em acidente. Na página 9 na Seção Rio de Janeiro, Bombeiros voltam a ocupar a escadaria da Assembleia e vão à Brasília. Na página 34 do seu jornal O Dia na Seção País, Magé, partidos tentam aliança para a nova eleição de prefeito. Ah, eu esqueci de dizer no anúncio que o selo da promoção mulher moderna está na página 51 do dia. Se eu não esqueci, eu repite. Mas enfim. O selo da promoção mulher moderna está na página 51 do dia. Ok? Boa ideia, né? Minha Casa 2 terá imóveis mais amplos e juros menores. Serão 2 milhões de residências. Quem ganha até 1.600 reais poderá comprar casa de 55 mil reais. Detalhes na página 30 do dia. Polêmica. Máscara para comer no quilo. Projeto quer tornar lei uso do acessório em restaurante aquilo para evitar contaminação. Na página 20 do guia show e lazer, rei da apresentão de 250 mil reais. Além de ter a presença de Roberto Carlos na plateia, Tom Cavalcante foi surpreendido com um mimo. Um corvetezinho. O cantor resolveu importar. Um corvete zerinho, desculpa. Um corvete zerinho. Cantor resolveu importar o carrão depois que soube que o humorista se apresentou de graça em seu cruzeiro Emoções em Alto Mar. Tom show de emoção com a surpresinha. Detalhes na página 20 do guia show e lazer. Muito bem. E agora, as notícias do site Ofuxico. Renato Aragão critica piadas preconceituosas de novos humoristas. Em entrevista à revista Alfa, Didi diz o que pensa sobre Rafinha Bastos e Danilo Gentili. A edição deste mês, ou seja, a edição de junho da revista Alfa, traz um artigo do repórter Marcelo Zorzanelli sobre a repercussão negativa do humor tido como novo na TV, bem como de citações em redes sociais. E cita como exemplos o garoto, ou melhor, o quadro Casa dos Autistas do programa Comédia MTV e as piadas de Rafinha Bastos e Danilo Gentili, integrantes do CQC, que usam o Twitter para soltar pérolas do tipo As mulheres feias deveriam agradecer ao estuprador caso um dia sofram violência sexual. Quando criticados, Rafinha e Danilo se defendem dizendo que este tipo de piada já faz parte do cotidiano das pessoas através do programa Os Trapalhões, que faziam piadas com negros, nordestinos e gays. A revista Alfa conversou com Renato Aragão que não gostou muito da comparação. Nós não tínhamos a intenção de provocar. Que intenção eu tenho de ferir negros, feios, gordos, homossexuais? O que eu quero é conquistá-los. Quero que vejam o meu programa. Hoje, com esse avanço na sociedade, acho que fica muito difícil fazer esse humor despreocupado que a gente fazia. Porque mesmo sem intenção você pode estar ferindo, avaliou o humorista. No artigo, Marcelo também fala que devido a forma com que esses humoristas se colocam, acabam se transformando em grosseiros e com falta de civilidade. A maioria dos humoristas precisa fazer uma crítica à sociedade e fazer isso de forma que não machuque. Como fazer o humor de crítica que seja politicamente correto? Só com muita delicadeza. Uma coisa você criticará o que está errado. Outra é fazer um ataque pessoal, concluiu Renato. A revista Alfa do mês de julho já está nas bancas. Não sei a de junho? Bom, mas enfim. É isso. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Xuxa, a ideia ao estilo Neymar e o Zaluk Moicano. A apresentadora gravou TV Xuxa com um novo visual. O estilo Neymar está fazendo a cabeça de várias famosas, como o músico Diogo Nogueira e o jogador de futebol Robinho. Apesar de Pelé ter reivindicado a patente, entre aspas, do corte em uma brincadeira na Vila Belmiro, o Moicano é o corte de cabelo mais pedido do momento e continua sendo creditado ao jovem jogador Santista. A última pessoa a aderir ao penteado foi ninguém menos do que Xuxa. A eterna rainha dos baixinhos gravou TV Xuxa, que vai ao ar no sábado, dia 18, com um novo look e fez sucesso. Nos intervalos das gravações, Xuxa aproveitou para atender aos pedidos de uma fã e posou para fotos com a pequena. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal Agro Morim, edição 1636 de hoje. Fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se Deus quiser. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura genical contigo, hein? Assim é. Abba Pai. Fui. Tchau pessoal, a gente se vê.